Do meu tamanho? Quer dizer, da mesma altura? Sim, seu bobo! Qual que é do seu tamanho? Vamos, Chiquinha, não se junte com essa chusma! Os loucos, um louco, como é irresponsável, não tem nenhuma culpa, se esquecer de pagar o aluguel. Ah, foi bom tê-lo encontrado, Sr. Madruga, e uma vez por todas, ou me paga o aluguel, ou eu vou à justiça e põe todas as suas coisas da rua. Opa! Ouviu, Sr. Madruga? Quem é Sr. Madruga? Onde é que ele tá? Madruga, é você que está aqui! O senhor tá enganado, eu não sou Sr. Madruga. Ah, não? Não, senhor. Eu? Eu sou Napoleão, embora parte! Ao ataque, meus soldados! Temos que tomar essa coluna de uma vez por todas! Avante, meus soldados! Temos que ir ao ataque! Vamos! Eu sei que vocês têm muita coragem! Pelo mar, em um navio de guerra! E pela terra, num comboio militar! Ao ataque, meus soldados! Ainda estão dormindo! Vamos todos, acordem! Hoje não é domingo! Todos de pé, vamos! Não sejam covardes! Vamos! O que foi, Sra. Madruga? Ai, Sr. Barriga, o Sr. Madruga ficou louco! Seu pretexto pra não pagar o aluguel? Não, Sr. Barriga! Ele tá dizendo um monte de bobagens e nem sabe que o Sr. está aqui! Sim? Que tipo de bobagens? Mas venha ver o Sr. mesmo! É, vamos ver, então! Pelotão! Atenção! Preparar! Eu estou sozinho, ela não me quer mais! Eu fiquei sem o meu benzinho! Acho que é o inimigo! Patife! Patife! Vai morrer, Patife! Morra, bandido! Chegou a sua hora! Não vai escapar! Viu, Sr. Barriga? Eu não disse! Se eu fosse o Sr., eu não ficava aqui! Até que pode ser, mas não tenho muita certeza! Poderia ou não poderia ser? Se bem que os loucos costumam falar sozinhos! Se isso for um sintoma, eu preciso tomar cuidado! Porque um louco à solta pode chegar, inclusive, a matar alguém! Ou não? Ai, não! O que houve? Me larga! Seus bandidos, eu... Tinha que ser o Chaves de novo! É que o Sr. Barriga quer me matar! Ele não é o único, Chaves! Quê? Esquece, esquece! Sai daqui que está atrapalhando a minha atuação dramática! Que isso? Não interessa! Olha, olha, sai daqui! Sai! Fora! Mas é que o Sr. Barriga quer me... Mas ele quer me... Fora! Mas ele quer me... Fora! Quer me... Fora! Quer me... Fora! Fora! E fora! E fora! Fora! Chaves! Ai, não! Sua barriga, não! O que é que você tem? Bem, é que... Você não sabe? Não, Chaves, o que que é? É... Não te disseram? Não, me conta! Não te contaram? Não! Não te... Ai, cale-se, cale-se, cale-se! Você me deixa louco! Comigo ninguém tem paciência! Está bem! Vai me dizer o que aconteceu, sim ou não? Você sabia que aqui nesse lugar tem alguém que ficou louco? Ah, é? A mamãe me disse! E se lembra do que o Sr. Madruga disse quando pensou que você estava louco e que podia curar os loucos? Não, o que que ele disse? Disse que os loucos a gente cura jogando baldes de água fria. Banho de água? E o que você acha da gente curar ele? Já? O que você acha da gente curar ele? Só que se a gente não curar ele no primeiro banho, ele pode ficar furioso e até matar a gente. Não, Sr. Tonto, por isso que eu trouxe bastante água. Se a gente não cura ele no primeiro banho, então vai ser no segundo. Se a gente não cura no segundo, então vai ser no terceiro. Se a gente não cura no terceiro, no quarto, é assim. Ah, bom, então assim sim. Bom, mas nós temos que ter uma ordem. Primeiro eu molho ele e depois você molha ele. Tudo bem. Vem ver ele. Vem ver ele, vem ver ele. Olha ele. Por que você não molhou ele? Porque ele não passou. Não viu ele passar? Não. Você está cego dos olhos? Bom, me dá esse balde aqui que é melhor eu mesmo molhar ele, porque parece que você não está enxergando muito bem. Eu mesmo molho ele. Olha ele, olha ele, olha ele. Não molhou ele? Não. Por que não? Porque eu não vi ele. Eu posso muito bem estar cego dos olhos, mas você está cego da cabeça, seu tonto. Ele foi por ali. Ah, eu sei que ele foi por ali, mas faz muito tempo. Não, é para deixar, eu mesmo vou molhar ele. Olha, eu vou me esconder aqui e você me olhe bem, tá? Eu o quê? Me olhe bem. Por que você fez isso? Foi você que pediu, me molha bem. Eu não falei para me molhar, eu falei para me olhar bem, tonto. Mas que burrice, puxa. Ah, bom, mas é que eu entendi. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Escuta, Chavinho, se o seu barriga perguntar por mim, diga que não me viram, tá bom? Sim, sim. Por que não molhou ele? Porque ele não veio. Como que não veio? Ele até conversou com você. A que horas? A que horas? Mas ele acabou de... Olha ele lá, olha ele lá, joga o balde. Traz, traz o balde. Traz logo o balde. Quê? Joga o balde agora. Ah, sim. E agora? Foi você que disse. Onde está o senhor Madruga? Onde está ele? Ah, já sei. Não adianta se esconder. Abra essa porta. Abra! Onde está ele? Ah, pensou que me enganava, hein? Ah, agora sim, Kiko. Pronto. Será que ele já está bom ou joga o mais, hein? Ele quem? O seu barriga. O seu barriga não está louco. Quem está louco é o seu Madruga. Não, quem está louco é o seu barriga. Você não viu como ele estava falando sozinho aqui? Ah, mas será que você não entende, Kiko? Claro que eu não entendo. O seu barriga aqui está doido. Não tinha nada que molhar ele. Não, senhor. Eu não sei o que ele está louco. Quer dizer que você pensava que eu estava louco? Sim. Já passou? Quer que eu jogo o balde? Não, não, não. Já estou bem. Já estou bem. E vê se esvazia esse balde. Senhor, não. Puxa, até que enfim. Já não está mais louco, não, né? Com licencinha. Chaves, não pense que isso vai ficar assim. Não pense que isso vai ficar assim, porque quando eu fico bravo, ninguém... Espera aí, Deus te dá coragem. Eu mato você. Eu posso escutar? Eu mato você. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vamos lá. Todos podemos precisar algum dia. Ajudem, sim? Eu mato você.